Qual que foi a maior prevalência de góleras que João João se explicou? Ou seja, quando teve o maior número de casos? Então, João João achou 143 casos de góleras no bairro. Qual é o bairro? Góleras. Oi? Um bairro qualquer góleras, né? Bom, suponhamos que, um outro grande epidemiologista, um pouquinho pior que o João se identificou no bairro do Pinheirinho de Alpera, tem a ver se ligado... Oi? Eu já passei o quadro, eu não falei. Lembrava, não? Não, não, não. Não? Que seja, foi dentro da casa. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Então, vamos lá. Olha aí. Então, olha aqui, ó. O primeiro estudo, pra lá mesmo. Lembra que vocês não são obrigados a estar aqui. Olha aqui. O primeiro estudo foi encontrado 143 casos de góleras no bairro de Tóminos. Um outro tecnologista fez um bairro já o tempo inteiro e achou conhecendo a casa de volta Quem é bom? Onde tem mais volta? Quem é bom? Onde tem mais volta? Será? Mas o porém é o seguinte Que a população, o atalho, desse bairro do momento Peça de mil habitantes Já a população, o atalho, o bairro do Guilherme Peça de apenas por dentro da cidade Pergunto de novo Onde há o maior número de casos de cólera? No bairro do Guilherme ou no bairro do Guilherme? No bairro do Guilherme ou no bairro do Guilherme? No bairro do Guilherme ou no bairro do Guilherme? No bairro do Guilherme ou no bairro do Guilherme? Então, há o produtor da mente Ainda é, o bairro do Guilherme Só que esse número de produtos custava a falta de impressão Vamos tentar agora em relação ao tamanho do bairro Se eu considerar o tamanho do bairro do Guilherme ou do Guilherme Onde há uma proporção maior de casos de cólera? No Guilherme Porque no Guilherme, no caso, eu vou ter Uma boa proporção De 80 Uma razão De 80 Em 100 De 80 Em 100 De 80 Em 100 Em 100 O que que eu fiz esta 나오�a de vacuna? Pare essa minha 8 com 8 e 4 Já gotto? Então Toda a razão É uma razão que é uma divisão Vamos ver aqui no meio do rádio Concordo, viu? A temática a gente mexe Olha aqui a perda, vamos lá Certo? Olha aqui, ó Já comparou o rádio Uma proporção de 143 Para mil Que vai lhe dar Ó, absolutamente Eu tenho Mais cólera Em homens do que o pênis Mas relativamente Onde está a maior Frequência De cólera Em pênis Certo? Ainda Eu posso expressar isso aqui Dessa forma Vambora com isso? Que uma proporção Uma razão de 0,4 É a mesma coisa que a gente diz 40% Já colocaram 0,4 Sim Né? 40,3 Estamos acordando isso aqui? Bora Como vou tentar A divisão Que é a melhor forma Para apresentar Dados de psicológicos Relativamente Então aqui Ela apresentou Por quê? Porque é isso Que eu consigo comparar A comparação aqui Me deu uma comparação Muito diferente Que essa aqui Ora Se a ideologia Estuda processo de saúde Com essa Em população Está certo? Ela serve para determinar Política pública Eu preciso trabalhar Com todo Não importa Os tempos 43 Importam Quantos representam Os tempos 43 Na população total Para eu poder Definir a equidade Então Em epidemiologia Nós temos que Vamos preferir Trabalhar com dados Relativos Dúvidas? Doutor 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 E atravessar